Com a outra? É com a minha irmã, Karen, do Rouge, aliás, eles não estão namorando mais. Ele namorava com a outra, do Rouge, certo? E aí vem no show com ela, ele não vem com a outra. Você quer que eu peça o quê? Trocou o seu namorado, tá certo? Troca aí, só dois, você imagina isso. Ó, mas já ficou a sugestão aí no ar. Ai, meu Deus! Karen, se você tem a intenção de voltar pro rapaz, não, volte correndo, não preocupe com isso aqui. Foi uma gafe minha, a menina ficou vermelhinha de vergonha, assustou. A hora que eu pensei que confundi ela com você, quer dizer, confundi os namoros, não com você. E aí o rapaz também que ficou preocupado. Eu senti que ele ficou rapidinho, consertando, não nessa, não nessa, não. Então, se você tá pensando, ó um recado, hein? Se você está pensando em voltar, pode tentar, porque o negócio aqui ainda tá fecho ainda, tá?